Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Dia de Atlético, dia de furacão, vamos pra cima do Flamengo. Só que assim, eu vou bater um papo duro com vocês, tá? Não é uma conversa simples de se ter, mas eu acho que é uma conversa necessária de se ter. O Filipão chegou no Atlético lá final de abril, começo de maio da temporada passada, se eu não me engano. Já tem um ano aí de Atlético, mais de um ano. E os piores momentos do Filipão, não os piores momentos de futebol, mas os momentos mais dolorosos que o torcedor do Atlético passou desde a chegada do Filipão, eu acho que foram dois principalmente, né? Dois momentos contra o Flamengo. Na Copa do Brasil, a gente arranca o empate no Maracanã, suporta a pressão dos caras, era um Flamengo naquele momento de muitas soluções, então você levava dificuldade e o Flamengo solucionava. Você levava dificuldade e o Flamengo solucionava. E naquele momento, arrancar um 0x0 do Flamengo era muito válido. O Flamengo estava no auge técnico ali depois da chegada do Dorival, então não era fácil você tirar essa capacidade competitiva e essa capacidade de domínio do Flamengo. Só que na baixada, a gente toma um gol de bicicleta do Pedro, que eu acho que nem o Pedro hoje faria aquele gol. Eu acho que nenhum atacante do futebol brasileiro teria capacidade de tirar um coelho da cartola da maneira que o Pedro tirou. Foi muito doído, o Atlético consegue levar até o último quarto, mas ficou uma impressão de poderia ter atacado mais, poderia ter sido mais ofensivo. E na final da Libertadores, talvez uma das maiores dores da história do clube atlético paranaense, porque, cara, estava muito na cara que a gente poderia ter sido campeão, estava muito na cara que aquele título, de alguma maneira, era acessível, o Flamengo superior, mas era acessível, a gente estava muito bem encaixadinho, até lesando o Felipe Luiz, a expulsão do Pedro Henrique. Enfim, foram partidas que trouxeram dor para a gente. Mas eu acho que em cada dor surge uma oportunidade. Eu acho que em cada dor se abre uma brecha. E qual a brecha que eu vejo para o Atlético aproveitar nesse jogo, e eu acho que pela escalação dá para se entender algo nesse sentido. O Atlético, nesses dois jogos, ele foi extremamente cauteloso. O Atlético, nesses dois jogos, ele esperou o Flamengo, ele respeitou demais o Flamengo, ele entendeu ali que o Flamengo era uma equipe melhor que o Atlético, e que o Atlético deveria, primeiramente, se defender, para depois pensar em algo mais agressivo, em algo onde o Atlético partisse para cima, fosse atacar o Flamengo. E eu acho que naquele contexto fazia um certo sentido, tá? Eu não acho que o Filipão errou nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores. Era um Flamengo jogando muita bola, e eu acho que, assim, a humildade do jogo faz muito sentido quando você tem uma equipe de mais limitações. E essa limitação é clara quando você vê a folha salarial dos dois. O Atlético passa ali de cinco, no máximo sete e meio, e o Flamengo está na casa dos 40 milhões. Então, assim, é natural que exista essa diferença. Só que, assim, ao mesmo tempo que eu considero que o Atlético não errou em usar essa estratégia contra o Flamengo, gente, chega de respeitar o Flamengo. Chega de cometer o mesmo erro. Se a gente teve dois mata-matas que trouxeram uma dor enorme na gente, a gente não pode cometer o mesmo erro. Então, tem que ir para cima com o Teranjo, tem que ir para cima com o Vitor Roque, com o Omulo, com o Vitor Bueno. O Atlético não pode esperar o Flamengo atacar para ir tomar uma decisão. Até porque o momento do Flamengo é ruim. O Atlético, ele não pode ter uma partida, eu não vou falar nem covarde, mas reativa. O Atlético tem que ser agressivo, tem que se empurrar. O próprio Thiago Heleno falou na TNT. A gente tem que empurrar o nosso ritmo de jogo. Eu acho que o recado para esse jogo é exclusivamente esse. Eu acho que, assim, o Atlético sabe o que não fazer. Tá? Eu acho que o Atlético sabe o que não fazer. Então, assim, você já elimina um cenário completamente oposto. O Atlético, ele precisa agredir, o Atlético precisa marcar em cima, o Atlético precisa diminuir o espaço. Se o Atlético conseguir fazer isso, eu acho que o Atlético vai levar muitas dificuldades ao Flamengo. Porque, assim, o Flamengo, ele vem oscilando no Campeonato Brasileiro, mas não o Flamengo que deixa de ter a bola, mas não o Flamengo que deixa de propor o jogo. Só que, assim, se a gente sabe que eles vão chegar até o nosso gol, a gente, óbvio, precisa ter ali uma organização defensiva, precisa fechar espaço, mas a gente também precisa ter a garantia que a gente vai chegar no gol dos caras. A gente precisa ter a garantia que o Teranjo vai chegar no gol do Santos, a gente precisa ter a garantia que o Roque vai chegar no gol do Santos. Porque isso não é muito fácil. Entrega os três pontos para o Flamengo logo. Só que não vai ser assim. Porque a gente sabe que contra o Flamengo, o Atlético compete de maneira diferente, por isso que eu trouxe essa odd. Essa odd fortíssima. Cara, eu adorei esse mercado que a KTO botou. Porque é o seguinte, botou lá cenzão para o Atlético, pro Atlético. O que que significa? Se você acha que vai dar empate, e botou esse sem conto, o seu dinheiro vai duplicar por 2.05. Então você vai ganhar 110 reais. Beleza? Se você botar cenzão. Acho que é isso. Se você apostar no Flamengo, algo que eu não acho que ninguém aqui vai fazer, e o Flamengo ganhar, o seu dinheiro volta. E se você apostar no Atlético? Não. Se o Flamengo ganhar, de qualquer maneira, o seu dinheiro volta. Fica entre empate, aí você multiplica o seu dinheiro por 2, ou o Atlético. Então, assim, eu não acho que é um jogo para empate, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não acho que seja um jogo para empate. Flamengo e Atlético sempre é porradaria, ainda mais na Arena da Baixada. Jogo lá, jogo cá, jogo lá, jogo cá. Existe uma rivalidade muito forte. Então, assim, eu acho que é muito válido você botar essa tua grana aí nesse Atlético 1.70. Porque, assim, se o Flamengo ganhar, você tem o seu dinheiro de volta. Se o Atlético ganhar, você ainda ganha uma boa grana. Beleza? Então, acho que vale a pena ter essa aposta ao contrário, né? Atlético devolve aposta. Se você achar que faz sentido apostar no Flamengo, eu não indicaria. Porque eu acho que o Atlético, ele vai com uma certa vontade a mais de ganhar do Flamengo, sabe? Os jogadores do Flamengo, eles são jogadores que eles falam muito. A gente não tem só a imprensa flamenguista sempre falando muito, sempre sendo muito debochada. Então, eu acho que os jogadores do Atlético, como se encontram sempre com os jogadores do Flamengo, é um confronto que costuma rolar na maioria das competições. Eu acho que os jogadores do Atlético, eles vão com, assim, não vou falar ódio, mas eles vão com muita vontade de vencer. A arquibancada da Baixada vai estar cheia. Eu acho que é sempre um contexto favorável, o Atlético, porque é um clima muito hostil para o Flamengo. Sabe? Então, assim, como eu falei, eu gostei da escalação. Eu acho que se o Atlético fosse com três volantes, poderia fazer sentido, dependendo de quem fosse o volante. Como a gente não tem o Alex, teria que ser o Christian. Mas, como a gente vai com o Vitor e com o Terence, eu acho que são dos jogadores que se entendem muito bem. Eu acho que a gente vai com a estrutura do Campeonato Paranaense, que são dois meias, um ponta e um centroavante. Então, eu estou confiante. Assim, eu estou mais confiante com esse quarteto do que com o quarteto que eu vi contra o Libertar, que eu achava que não dava match nenhum. O Romulo, ele é extremamente competitivo. O Romulo gosta de jogo grande. E, cara, querendo ou não, apesar de ser um jogo de quarta rodada de Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Flamengo sempre tem uma bagagem emocional muito forte, uma bagagem emocional muito grande. É jogo para a gente tentar, de alguma maneira, potencializar Terence. É jogo para, de alguma maneira, a gente tentar potencializar Vitor Roque e tentar chegar ao gol do Santos. Eu já falei. A gente sabe que o Santos é um goleiro que tem uma dificuldade grande com o chute de média e longa distância. Isso precisa chegar, de alguma maneira, no Vitor Roque. Isso precisa chegar, de alguma maneira, no Vitor Bueno, no Terence, porque eu acho que pode ser uma maneira de desequilibrar o jogo ao nosso favor. A gente passou, assim, dez anos com esse cara aqui. A gente precisa tirar alguma coisa dessa relação que, infelizmente, acabou, mas a gente também está extremamente bem servido ali com o nosso bentasso, sabe? Então, assim, repito. O Atlético sabe o que ele não tem que fazer. O Atlético tem que pressionar a saída de bola do Flamengo. O Flamengo vem errando algumas vezes a saída de bola. Tem que pressionar ali os jogadores mais sensíveis do Flamengo. Não sei se o garoto Wesley vai jogar, mas é um jogador que está errando muito. Tem que diminuir o espaço do Léo Pereira. Tem que diminuir o espaço do Fabrício Bruno. Tem que, enfim, ser atlético. É dia de ser atlético. Deixa o escolarismo um pouco de lado e é dia daquelas belas vitórias do Atlético sobre o Flamengo. E não eram vitórias que o Atlético é que nem um suicida para o Flamengo. Mas eram vitórias que o Atlético também não se acanhava para o Flamengo. E acho que ainda tem o fator rivalidade. O fator rivalidade é mais um fator para não se permitir jogar que nem a gente jogou ano passado. Ano passado fazia sentido, mas a gente já viu que não deu certo. Não precisa insistir no erro. Uma das coisas que eu mais me irrito com o Atlético é quando ele insiste no erro. Vamos para cima. Não tem resenha. Daqui a pouco tem live. Tamo junto a nós.